Será que eu sei que eu serei capaz de enganar o JV? Eu estou nessa festa e eu tenho missões a fazer para poder ganhar o jogo. E o JV tem que descobrir quem eu sou e me matar, não é mesmo, JV? Olha aí, que fofo, né? Não é mesmo, você realmente tem que descobrir quem eu sou. Esse é o problema. Mas a questão é, quem sou eu, João? Mas eu acho que eu descobri quem é você. Você já descobriu, João? Quem sou eu? Já. Quem sou eu? Tenho vontade de tirar agora, mas senão o vídeo acaba muito rápido. Olha, tá vendo a mira aí? Tá vendo a mira aí? Estou vendo, estou vendo a mira. Tem certeza que aquele sou eu, João? Tenho certeza. Você tem certeza absoluta? Você acha que eu não desviaria do seu tiro? Não. Você errou, seu jumento. Ai, quase. Mano, esse cara estava se entregando também, mano. Não tem fé. Ele não estava fazendo nada. Estava assim, ele estava conversando com a galera e depois trocou de vida de galera. Eu falei, esse cara está galerando, está errado isso aí. Está galerando, é galeroso ele. Galera, está errado, está errado. Já batei logo, já ficou espécie. Vamos ver. Agora eu tenho que adivinhar quem é o João aqui. Porque ele é uma dessas pessoas e uma dessas pessoas estará fazendo algo muito errado. E eu devo adivinhar quem ele é e matá-lo. Tem três minutos, mano. Meu Deus, você tem três minutos para completar todas as suas missões antes que eu acabe com você, João. Tem que ser rápido, hein. Tem que observar todas as pessoas de perto. Todas as pessoas. Vai ser bem difícil para você, eu acho. E é, João, velho. Eu acho que é um bom espião. Ei, ei. Mara, 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 por favor, Mara, por favor. Você está me olhando? Estou olhando. Está me olhando mesmo? Estou olhando, estou olhando. Está me olhando? Mata ele não, ele é meu amigo. Meu Deus do céu, quem é ele? É muito difícil esse jogo. Eu tenho que adivinhar quem é o João aqui. Antes que eu tenha bocado. Galera, é difícil. Porque eu sou um agente. Secreto. Mara? Oi, João. Ilaia, 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 Ilaia. Caramba, velho. Quem é ele? Estava ficando desesperado, galera. Estava ficando muito desesperado. Eu acho que eu sei quem é você. Banana bread. Meu Deus, Mara. Meu Deus, Mara. É uma atual mulher do meu lado, Mara. Você era um pequenininho? Sim. Ah, não. Ah, eu também não sou muito trouxa, não, Mara, Lisa. Meu Deus do céu. Como é? Vamos, Neto. Vamos de novo. Será que alguém da gente vai aceitar? A gente é muito ruim, não é? Não sei, eu não duvido. Eu vou ser espião esperta. Eu vou ser espião esperta. Não, dessa vez eu sou espião, na verdade. Você é só... Não, eu vou ser um sniper esperta aqui. Você precisa. E eu tenho que completar minhas missões, não é? Exatamente. Eu devo completar minhas missões. Minhas missões consistem em... Em o quê, João? Não, quais são as missões? Ah, tem muitas. Você consegue ver. Você consegue ver minhas missões. Quais são? Além do que... Acortar um agente duplo, trocar estátua. Como assim? Qual estátua? Não te digo nunca. Seduzir o objetivo. Mara, Mara. Fala, João. Estou aqui só observando. Estou aqui só observando o quê? Estava aí na mira, né? Porque eu estou só observando. Está parado sem fazer nada, João? Estou só observando. Eu e esse espião a fazer alguma coisa. Você já tem alguma suspeita de quem eu sou? Um pouco. Minha suspeita é pequena ainda. É pequena? Pequena. É verdade, é verdade. Você pode ser o garçom ou não, né? Se eu posso ser o garçom, eu posso. Sério? Aham. Eu posso ser quem eu desejava. Tem que ver as pessoas, mano. É muito calculista esse jogo aqui, mano. É verdade. A Mara deve estar jogando concentrada. Eu? Eu jamais. As pessoas aqui são espertas. Não, nunca. Inclusive aqui, eu devo dizer que o cara de preto com o negócio vermelho na cabeça está muito suspeito. Também, né? Eu estou achando ele muito suspeito, velho. Eu estou achando que você é a rainha. A rainha? O quê? Aqui é a rainha, Elisabeto. Você acha? Mas atrar na rainha é pesado, errar, né? Errado, errado, errado. Você imagina você errar na rainha, velho? Imagina que rolê. Você erra na rainha, velho. Me dá meio ruim para o meu lado, né? Está brava, né? Está brava aqui para o seu lado. Já fiz algum objetivo, já? Talvez sim, dois, mas você não sabe. O que é a rainha e a bread? A rainha e a bread. Eu não sei, eu não sei. Eu acredito que eu não sei mesmo. A rainha e a bread. Vamos analisar, analisar. E aí, João? Quem sou eu, João? Seduzir o objetivo. Seduzir o objetivo, é verdade. Posso estar seduzindo alguém nesse exato momento. Provavelmente ajoelhado. Não, não. A Mara é esperta. Eu? Você é esperta. Jamais. Estudeiando em todas as pessoas dessa festa. Também posso esperar você para acabar, né? Só dois minutos. É, mas se eu terminar minhas missões, você perde. É, verdade. Mas daí é o risco do sniper, né? Inclusive, é mesmo. Quer dizer, eu ganho também se não fizer missões. Você não tem ideia de quem eu sou, João? Ó, ó, acabei minhas missões. Quem sou eu, João? Quatro segundos para tirar em mim. Quem sou eu? Dois? Você realmente suspeitava daquela menina? Por que que eu... Não, ele entrou na rainha, ele entrou na frente. Eu literalmente falei quem eu era. Eu falei suspeito. Mas eu vou arriscar. Ok, dessa vez agora eu vou adivinhar quem ele é, galera. Você fez coisas que eu me disse. Todos, fiz todos. Nossa. Agora eu tenho que adivinhar quem é você, Jotinha. Quem é você? Você sabe que você está fácil. Você sabe que você está fácil? Uhum. E é? O que você gosta de fazer no seu tempo livre? Hum, olhar as pessoas. Olhar as pessoas. Hum, é verdade, é verdade. É importante olhar as pessoas, João. Às vezes é bom a gente conversar e tal. No meu tempo livre, por exemplo, eu olho as pessoas também. Eu faço minhas coisas, sabe, de vida. Ah, é? Aí fiz o vídeo mais difícil de jogo, mano. Você fez? Sim. Você fez mesmo? Sim. Mano, é o da estátua. Ah, é? Foi o mais difícil para mim até agora, velho. Eu sabia que você era o gordinho! Mas eu quis atirar no outro quando você falou da estátua! Não! Eu menti. Eu sei que você mentiu. Seu merda. Marinha, você acreditou. Aham. Pô, Marinha, desculpa. Vamos nessa. Vamos nessa. Ok? Estamos em outro local. Agora a gente está, pelo visto, João. Em um... Como é que eu posso dizer? O que é isso, João? Uma pracinha. Uma pracinha, é verdade. A gente está numa pracinha e você tem que adivinhar quem eu sou, né? Na quê? Quem você acha que eu sou, João? Ninguém, até agora. Ninguém? Sem nenhuma suspeita. Nenhuma suspeita. Entendi. Vês com as missões? Talvez algumas, se você não sabe ainda. Se você não tem ideia. Mas olha, essa estátua foi difícil, viu? O que você acha? Achei demais, velho. Achei demais. Mano, o Mara é esperto. Eu? Por quê? Eu posso perguntar por quê? Dei vontade, velho. Eu não estava nem perto. Tinha dois caras iguais. Eu falei, vou tirar um do jogo. Eu não estava nem perto. Tinha cara igual. Eu falei, vou tirar um do jogo. Tem muito caro igual do jogo aqui. Meu Deus. Ok, minha... Não, não tem que passar isso não. Vou logo. Minha vez é de mim a quem é o João. Acho que isso é difícil. Eu também estou achando que vai ser mesmo, hein? Porque eu sou um cara meio esperto, sabe? É verdade. Eu concordo que você é meio esperto, João. Às vezes eu posso estar em vários lugares no jogo. Eu também concordo. Eu também concordo. Mas eu já sei quem você não é. Por quê? Porque sim. Eu posso ser muitas pessoas, mano. Estou suspeitando de cada movimento diferente por aqui. E se fizeram movimentos iguais? É suspeito mesmo. É suspeito mesmo. Muito difícil o jogo, né? João, você já fez alguma missão? Oxe, fiz três já. Estou usando a opinião lá. Fez nenhuma? Nenhuma. Porque você está conversando com alguém? Como é que está? Ah, ela pode ter papo com a galera aqui, né? Aham. Eu sinto que eu sei quem você é. Descobriu mesmo? Descobri. Olha aí, eu sabia. Você estava com a Miriam e eu fiquei calado, meu irmão. Eu sabia que era você. Como é que você descobriu? Agora eu falei. Ok, é o seguinte. Primeiro você se moviu. Eu estou estranho, né? Você queria entrar na roda, mas você não queria andar muito. Eu acertei, galera. Mas dá para ver a mira do sniper, meu irmão. Deixou nervoso. É verdade. Vou trocar o mapa aqui. O mapa é esse. Vamos nesse. Nossa, esse tem pouca gente, hein, João? Esse aqui não tem como você errar. Tem muito pouca gente. Tem sete pessoas. É, agora tem como acertar, né? Agora a sua chance de acertar está alta, hein, João? Ok, vamos lá. Nossa, mano, matou. Eu nem me movi, velho. Nem tento me mover. Ah, eu tentei já. O cara se moveu e errou na roda. Eu, desculpa, porque o cara tem errado na roda mesmo. Aí eu falei. Então é ele. O mesmo truque e não acerta duas vezes, João. Mas foi comigo, até com você agora. É diferente com as pessoas, sabe? Ok. Qual que é o objetivo, João? Sim, mano. Já tinha? Olha nos meus olhos. Olha nos meus olhos. Estou olhando. Oi, Mara. Oi, Jotinha. Quem será você? Talvez serei eu, o cara que está andando. Talvez serei eu, o cara que está parado. Meu Deus, Mara. Meu Deus, Mara. Meu Deus, Mara. O anelio, não. Meu Deus, Mara. Às vezes eu suspeito. Às vezes eu não suspeito. É muito difícil. Que ódio. É muito difícil. Eu posso escolher quem eu quero ser? Eu posso escolher? Posso, né? Ah, eu posso escolher sim. Calma aí. Escolhi quem eu quero ser. Pronto, acabou. Escolhi. Vamos lá. Dessa vez não tem nem como você suspeitar de mim. Não tem nada a ver o meu boneco com o que eu estou fazendo. Nada. Eu não gosto de tirar aleatório. Você sabe disso. Eu sei que você gosta. Sabe que eu posso estar de boa de nada. Pá. Eu sei disso, João. Sabe que eu sou vacilão, Mara. Sabe que eu sou vacilão. Eu sei que você é vacilão, Jotinha. Opa, Mara. Cara, João, de espião, velho. Eu tinha rosto de espião. Não tinha como errar, velho. Mano, é que eu sou muito ansioso. Eu atiro logo, velho. Aí devia quando sou sniper no mundo. Ainda bem mesmo. A galera tomar uma bala perdida tão grande. Eu acho tudo que eu não duvido. Inclusive, eu acho que eu já sei quem é você, velho. Vai trame na bunda do cara, mano. Vou mesmo. Vou tirando a bunda dele. Atira, atira, atira. Atira, atira. Você não tá nervoso, não? Não. Você, tá? Não, nem um pouco. Pega, agora trouxa. Trouxa, 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 trouxa. Pega eu, pega eu, pega eu. Pega eu aqui, pega eu aqui. Peraí, aquele era você? Pega eu aqui, pega eu aqui, trouxa. Pega eu aqui, trouxa. Eu pego, meu irmão. Eu vou pegar, velho. Eu tô aceitando muito de você, velho. Sabe o que aconteceu? Não tem que controlar o banho no começo do jogo? Aham. Eu comecei já a controlar, eu tava dentro da roda do meio, aí você mirou em mim, eu falei, tu bugado o jogo, eu vou ficar bugado aqui. Sério? Sério, tá bom. Olha, tem um lugar chamado biblioteca aqui, João. Nossa senhora. Nossa senhora. 21 pessoas, Mara, eu não vou acertar 21 pessoas. Você vai? Ah, tá bom, então vamos com medo. Esse negócio do tubarão parece legal. É do tubarão, né? Mas 19. Ah, velho, mas parecia tão legal. João. 19 pessoas? Tá bom, tá bom. João, vamos do tubarão. Eu não tô nem aí, vamos do tubarão. É, né, que esse não é você e o snipe, né? Quer ver que eu acerto você mesmo nesse negócio? Mas sou eu agora, eu duvido isso aí. Não, eu acerto, velho, eu acerto. Ok, ok. Vamos lá, João. Você tem que ser menos ansioso e tem que adivinhar quem eu sou, ok? Seja menos ansioso e observe o que eu estou fazendo. Nossa senhora, isso vai ser muito difícil. Tem certeza? Tem certeza que será muito difícil? Alguém vai levar um tiro. Alguém vai levar um tiro. A questão é, quem é que vai levar esse tiro? O menino do tubarão vai levar o tiro aqui. Quem é que vai levar esse tiro, João? Dá um tiro no tubarão aí pra ver o que acontece. Isso é engraçado. É verdade. Nossa, eu tenho muita missão. Você tem muita chance de me saber quem sou eu. Eu tenho oito missões, João. É, mano, fala mais. Oito. Fala mais. Oito. Não, mano, não, mano. Toda vez é isso, mano. Não, não. Ela estava trocando o quadro, Marluisa. Eu vou olhar o replay, que eu quero ver o que aconteceu. Na sua câmera. Cadê o replay? Eu quero ver o replay. Não vejo o replay. Não vejo o replay. Não vejo o replay. Calma aí, eu quero dar uma olhada. Vai entender. Vai entender. Ela não estava fazendo nada, velho. Tá sim. Não estava. Não estava sim, mano. Você que é muito ansioso. Não, não estava falando. Estava errado, mulher. Vamos lá, João. Você consegue, bora. Bora. Mano, se tirar aí, você vai quebrar o vidro aí, sabe, né? Ah, é? Será que você vai quebrar o vidro? Eu vou quebrar o vidro? Você vai quebrar o vidro. Vai dar ruim para você, hein? Quer ver que eu adivinho quem você é, João? Duvida. Você duvida? Duvida. Por que você duvida? Vai ser no pezinho, hein? Vai ser no pezinho. Não, não, não. No pezinho, não. Vai ser no pezinho, não. Vai ser no pezinho. No pezinho, não. Eu vou dar um tiro. Vai ser no pezinho. No pezinho, não, Mara. No pezinho, não, Mara. Vai matar o cara aí. Cuidado. Vai acabar errando. Eu quero observar uma coisa. O que, Mara? Eu acho que eu sei quem você é, João. Quem seria eu, Mara? Eu estou analisando. Se João tivesse aqui em algum lugar, onde é que ele estaria? Mara, quem seria eu, Mara? Caramba, velho. Todo mundo é suspeito. Eu quero matar todo mundo, velho. Todo mundo é suspeito. É, melhor ser ansioso que nem a Munkase, né? A Munkase me mata todo mundo. Mato mesmo. Meu Deus, esse tubarão atrapalha muito a vista, velho. Mano, difícil fazer emissão aqui. Você acha, João? Pegou alguma coisa pra beber, gente? Peguei. Pegou? Peguei. Tá gostoso? Tá, tá uma delícia. Meu Deus do céu, velho. Quem é ele? É, tá difícil, né? Porque agora eu estou sendo um bom espião agora. Tá mesmo. Devo dizer que está mesmo, mas eu sei quem você não é. Esse você não é. Mara. Vai dar... Seu merda! Meu Deus, matar o que é, mano? Você não me engana! Ok, você me engana sim, né, João? É, mano, foi difícil, né? Ok, o que importa é que eu ganhei uma vez esse jogo. Nada mais importa. Eu ganhei duas? Fui duas. Eu achei incrível. Deixe seu like aí embaixo pela minha incrível habilidade, né? O canal do JV está aqui na descrição. Vocês vão deixar muito like nesse vídeo pra ver se vocês querem que eu traga mais desse vídeo aqui, desse jogo aqui com o JV, tá? A gente vai treinar um pouco mais esse negócio de espião pra gente poder ficar profissional. Deixe seu like aí embaixo que é muito importante o canal. O canal do JV está aqui na descrição. Comenta pra mim o que vocês acharam. E quem é o melhor achador de espião? Eu, chupa a minha mão. Deixe seu like e até o próximo vídeo. Tchau!